Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Contra mal gobernação no país Aruba relacionado com o fundo público relacionado com a manipulação e corrupção do terreno relacionado com a manipulação e corrupção do terreno Pensei a me dizer no pueblo simbolicamente, mas não me avisa nós estamos aqui dentro talvez por aqui dentro por Santana eu vou ter uma reação mais liga no mês ele está buscando justiça mas melhor com o que está tratando e acompanhar o ministério atual do país Aruba um reportero avisa que o barizu não tem ninguém de boa tribuna outro na rádio avisa que não tem que consumir droga pois Digno Pueblo é assunto de malversação com a placa de Pueblo malversação com o terreno não está apontando o mês se acaso negociam a lanta a bimba delante riba cada peticão de terreno com o acordo pedir a troba para um grupo privilegiado um grupo chiquito que tem o interesse solamente de ganhar o terreno e na turno vender e pagar lucrativo torresar com o terreno do Pueblo de Aruba com o mais Aruba com o mais nós como Pueblo está querendo aceitar isso aqui pois parece que é morto aqui o reacção mais lije riba assunto gubernamental que está perjudicando o país aqui com o próprio Obambar e Ministério prueba de uma que o dia a senhora Evelyn Weaver Cruz vai entregar um queijo na Obambar e Ministério relacionada com 50 milhões que está diferenciando do Pueblo do governo do país Aruba o Obambar e Ministério acorrer com o grupo que está votando pensando que o parlamentário reglai o assunto aqui no parlamento dias atrás agora com o mesmo senhora aqui reclamam do parlamento relacionado com por exemplo mal manejo de ameaça de infraestrutura e também de comunicação também também de turismo relacionado com o taxista do rádio rádio de rádio que a senhora aqui back vou dizer que vai corte para o juiz dicir que o ministro de transporte e comunicação aqui está O Atmarro do Ber está fazendo o manejo contra a lei. Com esse aí por estar, um está mandando ele para o parlamento, outro está saqueando o parlamento, mandando ele para o juiz. Pensei mesmo, digno povo. Uma vez mais, talvez ele tenha sido morto por reaccionar, mas ele já teve mal manejo, teve derrota de fundo do público do país aqui, que é o Pembare Ministério atual na Aruba. Que me dá uma, senhor Eiman, razão, de que há dois mil avisa que a Holanda é o Raimov de Bull com o Pembare Ministério. Lamentablemente, eu tenho que dar uma razão para sobre a Holanda, de verdade, o Raimov de Bull com o Pembare Ministério de Aruba. Porque não serve nada a outro. Senhora Joan Hart de Casa de Cultura é expressar sua alegria para a celebração de 40 anos de e-toneelmeister Richard Hopmans. Há um dia mais especial para nós, na Casa de Cultura, para fazer a nossa celebração de 40 anos de e-toneelmeister Richard Hopmans. Há um dia mais especial para nós, na Casa de Cultura, que nós estamos de fiesta, que nós estamos de fiesta, que nós estamos de fiesta, que nós estamos de fiesta celebrando um dia grande. E nós queremos ver a comunidade, com a gente, com o dia, com o e-toneelmeister aqui, a cumprir. E nós queremos comunicar com a comunidade. Nós vamos passar a palavra para Richard Hopmans. Há 40 anos eu estou de fiesta e estou muito contente de ser com uma parte da cultura aqui na Casa de Cultura. Não somente de baile, de comédia, de todas as eventos que a Casa de Cultura tem. Aqui nós vamos conhecer muito gente. É um evento que eu gostei aqui na cultura, e me pedo como atrasse aqui. E o que nós estamos de fiesta então é comédia. É comédia como até o tempo de Bernie Every, para quando eu tenho a medalha, eu consigo comer, porque eu sinto que está no茶 do outro lado. É verdade. Mas agora eu espero que está totalmente diferente. Eu não sei a gente onde está com as pessoas, porque é Harry Mas, não é o drama. Mas você pode se sentir que está no títico, é um teatro. Só falta algo para ser bem bem aqui na Escultura, para ainda não aportar mais no teatro aqui na rua. Uma pessoa, verdade, que me tem que agradecer com a terceira técnica, com muito tempo. Eu ainda estou fazendo meu exame em classe, estou estudando, estou fazendo meu exame. Então, o defunto Jan Hendrik Bujong está bem em classe, pensando que é um mistério de duas pessoas. Então, eu não tenho que entrar aqui na Escultura. Nós, como colega de Richard Hopmans, quero agradecer imensamente para todos os dias que nós estamos juntos e concluir todos os eventos que a Escultura tem para a área. Não está agradecido, Richard. Sr. Hubert Ders, presidente da FTA, explica que o USA com a União Sindical Aruba está faltando algum sindicato, mas também ela enfatiza que a relação com a nota da União está bom. A União Sindical Aruba, USA, vou conformar para mais ou menos um sindicato. Aqui tem apenas três sindicatos. Sin embargo, nós temos relação com um sindicato na Escultura. Nós temos contato com ele. E a ideia está para que um dia nós estamos chegando ao sindicato e nos trazem juntos para atender com a situação que é trabalhador. No caso aqui é trabalhador do sector público e privado. Então, o sindicato não tem a mesa que representam todas as bandas, tanto no sector público e privado. E está trabalhando bom na nossa população. A reunião não está tomando lugar. Nós temos bastante trabalho. O dinâmico não está mais forte com o nosso deseo. O nosso deseo é conhecê-lo mais. Mas nós temos vários sindicatos que têm roupa e retos, tanto no nível sindical. Então, o nosso deseo é enfrentar o sindicato ao menos. Nós temos o assunto de EPI, Botini, SADA, com situação UAF, de barcadeira, assim, Botini, basta. A situação é que cada sindicato devemos atender. A ideia está para nós atender e se atender juntos. agora é o momento necessário. Nós estamos tratando isso aí. Nós estamos tratando para chegar a uma força mais grande para atender mais forte que estão conseguindo. No caso que o nosso papel é de situação, de País Aruba, que está tocando o trabalhador, em certo momento, nós estamos atendendo agora, num momento que o sindicato não vem junto, que nós podemos atender aqui mesmo, que é uma dona de trabalho, segundo se trata de aparato governamental. A situação na Aruba não está fácil socialmente. Nós temos o poder de compra de trabalhadores aqui atrás, o custo de vida não está mostrando, que o custo de vida subiu tanto, mas a mentalidade de consumo está alta. tem um desempleo bastante grande, mas a gente vai desmentir isso aí. Nós consideramos que tem desempleo na Aruba bastante bom. E o custo de vida subiu, seguro pelo que está comestível. O custo de vida subiu. Pensei, mas tem um aumento de mínimo longo a tomar lugar. Nós queremos que... Se a situação social está difícil e o estúdio de um jovem, é muito importante, mas tem um desempleo. Eu quero que a escola e o governo tenha consideração para a importância do estúdio de um jovem. e não é assim, é assim difícil, que o jovem o estúdio vai perjudicar. Nós queremos que o governo, não somente para estúdio, mas para tudo, é outra necessidade social, de desenvolvimento social, mas tem mais prioridade. mas, se você vai colocar prioridade, é não, eu tenho que baixar o gasto no outro caminho. Então, nós temos que a Aruba, a sucessão financeira, está muito difícil, e para bastante tempo acaba. Ojalá, com prioridade, nós vamos ter uma oportunidade, e de verdade... Mas se o senhor Huber Derex mostra que o paloqueta é assunto de decorrimento de sushi, não está guardando o Ribungon Testa. Nós estamos sentindo esse certo momento, mas o governo está pendente também, e, por exemplo, nós temos que chegar a um acordo para recorrer o cobramento, para recorrer sushi. Nós temos uma reunião programada para o próximo ano, para o próximo ano, e nós esperamos que chegar a um acordo ao Ribungon Testa, e nós temos que contestar. No primeiro instante, é verdade, e seguro. Ainda não se acorda, é a carta que nós mandamos para o Kiko, e o Kiko tem manejo para o uso de Riot Police, no momento em que nós temos protesto, e estão com a protestar, agora batendo, a nossa raça se pergunta, o Kiko tem manejo, não sai a contestar. Então, está verdade, vou tirar o som, em certo momento, vou dar a contestar, e em certo momento, não. O que você quer dizer, não está correto. O USA, nós temos que trazer nossos planos, nós temos que terminar nossos planos, nós temos que prioridade, nós estamos enfocando, agora aqui, na estação financeira, há mais informação sobre a estação financeira do País Aruba, também, nós estamos buscando mais informação sobre outros assuntos, finalmente, nós que ponemos como prioridade, é o trajador, é o trajador, é o caso aqui, tanto do setor público e privado, esse assunto, não é bom atender. A lei, nós vamos respeitar, e nós temos que, agora, que, quando a gente está, no momento, que o problema não se apresentar, que, não está, segura pelo que está medida, não é, que é o trajador, não é o trajador. No primeiro lugar, é uma roupa estranha, que, seixem, no calçou, a inscribir, para aplicar, para o trabalho na refineria, na refineria. Mientras que, tem sete mil, então, está, pouco, estranho, verdade? E, nós queremos ter um análisis, aqui, sobre, no saco, desempleo, roupa mais grande, que, seixem, rende, e, se, não tem interesse, ou, tem dúvida, de, trajador, na zona local, para, inscribir, ou, aplicar, para, um trabalho na refineria. Nós queremos, que, uma refineria está importante, para, abrir na Aruba, e, mas, isso serve, não é necessidade, não é, isso ajuda, a comunidade. Eu não posso imaginar, que, nós temos um desempleo alto, então, botar, abrir, uma refineria, e, depois, um candidato, desemplear, tanto, e, outra, agora que, não está, esse uso, de oportunidade, para aplicar, para um trabalho. É, aqui, nós temos, uma investigação, um análise, e, agora, dura um pouco mais tempo, e, nós temos, uma decisão, que, o governo, não tem uma decisão, de dizer, ok, nossa, vai lá, há 7 mil, mas, há 2 mil, gente, para entrar na Aruba, enquanto, um candidato, que, desemplear, portar também, se, qual, nossa espera, esse caso, se, aplicação aqui, estava, um pouco, politizada, dor, que, agora, assim, para, outro, 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 da casa, ao ponto que, essa, outra, a gente, e, contratistas, não, mas, se, tem, lista, de, ex-empleado, que, que, desempleada, e, para, a sua inscrição. Então, se você tiver casos, você não quer se lamentar sobre se desemplear ou não estiver em trabalho, você pode usar as oportunidades. Senhora Yvonne Werb, coca de Monumental Fonds, explica que é, devido a atenção, não projetar com o time de planning. Em Nicolás Torre foi efetua, disse que Monumental Fonds, nossa rola está para controlar o permissão. E, atualmente, o ministro está preparado para começar a preparar o processo para Onkel Louis Torre na San Nicolás também ganhar atenção. Mas isso também durou um tempo, só que você gostou de preparar, de calcular e depois vai pintar também ainda. A banda do projeto é que o ministro tem a intenção de realizar. Nós, como monumento é que o ministro tem a propósito para criar mais iniciativas para dar o monumento para estimular e invertir o edificio. E, atualmente, nós estamos trabalhando com o belastinho cantor e agora é bem com o belastinho of track para o monumento. Essa é também da hobby mais placa, que agora eu vou ter um casco. Normalmente, nós temos que quitar 3 mil florins, agora eu vou ter um casco para manter o monumento. E a intenção, que nós lhe faz 5 mil florins, que eu vou deduzir do imposto. Uma outra propósito também, para estimular a inversão do monumento, que agora eu vou comprar um monumento, que é o belastinho do belastinho. Nós temos a intenção para baixar esse saco zero. Mas isso vai depender do conselho e do departamento do belastinho, se isso está realizado. Mas, atualmente, nós estamos preparando a lei para esse saco. E nós temos a intenção para 1 de anuário de 2017, esse é também o bordo de realizar para estimular a gente que tem monumento para invertir no seu edificio. E cuidele, sim. E agora de passar para uma família para outra, de gostar e condicionar o bordo? Sim. Para sobre a lei, lei está estipulando esse monumento, que é a queda para sempre. Então, o edifício está protegido, e, na verdade, não está fria a situação. E agora é que o edifício está, mas, não está fria. Então, qualquer mudança com o bordo, por um bordo assim, mas com permissão. E a gente quer que não tenha nada, mas, claro, o nosso hobby é estranho, nós estamos conhecidos como uma instância. O hobby é estranho, mas, para a parte para o edifício, e para a parte para nós é muito flexível, mas também tem oficina aqui mesmo, que não tem ergo para nós, antes não tem luz na moderna, não tem elemento de glas para se é difícil de roupa e agradável e moderno. Por que não tem mudança? Claro, se não tem teixas em meio, é melhor aconselhar e dar também para não tirar a roupa. Por exemplo, nos teixas na arubiana, não tem nada de trahar, mas se não tem alguma coisa, não vai perder. Para o que está em Lighthouse, a senhora Webcock indica que está quase clara para o entregar. Solamente falta para a opnama e o passa-over para a entrega. A Lighthouse está bem bem, está em fase de a opnama e a intenção para entregar a luna aqui. Então, isso está em um projeto que está ficando atualmente bom. A construção sempre tem mudança que não tem mudança, não tem mudança, mas em princípio que é um projeto que não há muito contratempo. que não tem mudança. É um projeto que não tem mudança. que não tem mudança que não tem mudança. E isso é um contratempo. que não tem mudança que não tem mudança. que não tem mudança que não tem mudança. Então, o que está em corrigindo, é um projeto que não tem mudança. E, que todos nós temos mudança que não tem mudança, nós temos mudança que não tem mudança. E um, claro, o que tem mudança que não tem mudança que não tem mudança, mas em mudança. E a única coisa é que o Brantwer vai exigir esse, não está me quer visitar publicamente também para que a gente cumpre com ele e para não ter compreensão também, com 9 pessoas só para eu ir para cima. E esse é para não ter uma grande raiva, para não ter força, dizer que não, mas eu tenho 5 pessoas para fazer essa exibição, esse é assim. É um guia mais 8 visitantes, não é? Não, é um guia mais 8 visitantes, sim. Então, nós colocamos também com duas ventanas para abrir, na certa altura, com gente tem duas ventanas também para a vista, mas, claro, nós temos um glass para ir para a gente passar por aqui. E o color rosto vai mencionar? Esse é o color rosto agora? A maneira que está passada? A maneira que está passada. Não, bom, originalmente está completa de piedra, não? Piedra. Sem sementa. Desde 1905 está sem sementa. Desde 1930, a primeira capa de sementa vai abrir aqui, e isso está na onda, nós vamos lá e colocamos aqui. Finalmente, a senhora Webcock mostra que o que vai cobrar é o faro, mas o tempo vai achar que realmente tem o que vai cobrar. Quando eu sei que o que vai cobrar, eu sei que o Aruba Bank tem uma grande donação para o projeto aqui e não tenho intenção para o primeiro ano, para isso não tem conta, se não tem cliente, não tem banco, se não receber uma entrada para um ano largo, se não conseguir por nada. E detalhes também que o monumento, como proprietário junto com o restaurante, vai divulgar mais detalhes qual é a condição, qual é o preço, exatamente. O que é que vai ter visitado o monumento? Ah, porque é o nosso famoso passeio monumental. Sim, mas nós vamos lá, um dia anual, não está existindo 20 anos, e sempre vem um aniversário da nossa ornestade, mas nós vamos lá, é o passeio monumental com o povo. E o outro lugar é mesmo de setembro, que vem um dia domingo, e é mesmo que nós vai fazer um monte de outras culturas, e nós vamos lá, com a auto e viajar aqui. Nós estamos lá, dentro da nossa oficina, sim, mas agora, nós vamos lá, com o edificio, com a praia, também, e nós vamos lá, com a auto. E isso está de uma maneira de... Como eu chamo, um carro ali, um scavenger hunt, um estilo assim, então nós vamos lá, todos nós vamos participar, e esse é um ambiente para a família, também, então, nós vamos lá, para que o povo tenha, uma outra, mas nós vamos lá, nós vamos lá, eles passam um dia feliz, bonito junto, então, nós vamos lá, que o nosso barato de Atari, tem uma atividade cultural também, então, para que nós vamos lá, e para que nós vamos lá, temos um premio atrativo, para que nós vamos lá, que nós vamos lá, e vamos lá, para que nós vamos lá. pergunta, mas com a família e para ler essa e ronde a costa no edificio de antame, nós também compreendo, nós está preparando esse efeito, nós vai abrir provavelmente 18 edificios over de Aruba. Ah, full de Aruba? Não, não tem um par de Orangas de Antame, mas tem em San Nicolás, em Santa Cruz, nós temos diferentes caminos que nós temos edificios que nós escolhermos e viajar aqui. E a intenção também está para viajar aqui, viajarmos para mostrar a restaurante técnica e viajarmos aqui, nós temos um elemento único de Aruba, que Aruba só tem. Então, essa é a ênfase que nós queremos para o povo é um elemento único de nosso monumento de Aruba. Sr. Eldrick Robert Maldonado, a elaborado é um desafio que nós participamos aqui, e aqui, em um lugar na Tampa, Florida. Nós temos uma competência na América, na Tampa, Florida. Então, a competência da federação de WBFF, que é a World Beauty and Fitness da FEDERAÇÃO. Na Aruba, nós conhecemos a federação de IFBB. e isso. Então, nós temos que, para a FEDERAÇÃO, com outros desafios, nós decidimos que nós vamos para o desafio aqui, e nós vamos competir na Tampa. Tremendo, nós vamos com três atletas local de nosso time, de qual, minha mesa, a nossa sala de campeão, a sala de campeão número 1. Gerwin também, é o resultado número 1 da sua categoria com a transformação. Então, para Jonathan Leão, a sala de quatro lugares é a categoria mais difícil que eu estava tendo. Então, aqui, que o ano passado, há uma invitação para ir para a competência na América. Agora, eu sinto a ideia, eu presenciava um evento, eu me disse, uau, está um evento profissional em cada outro. Então, agora, eu comecei a encontrar quem está para competir, e eu disse, quem está para competir, então, eu disse, why not? Vamos dar um desafio para a nossa giz ser a cabeça e a nossa vai para. O senhor Rudi Cruz de uma entrevista explica detalhadamente que Kiko Tur aguardou assim tempo de seu período como ministro de Justiça. Pensei, nós sabíamos que combinação Rony, Bernardina, sua ideia, bonita ideia, vão poner quatro polis para cada serviço, para cada guarda. Vamos usar 12 polis, 12 polis só para a zona aqui. Então, vamos fazer um time total. Ele vem viso, vamos dizer, para a gente não está preparando, não, que é louco. Então, ela traja. para que quebrou? Para que só está de Rudi Cruz? Onde é que o homem que o Rudi Cruz não é? Eu saio agora que o saco me está em um lugar para desfilar, para o outro caminho. Não tem problema, não sei. mas para sobra um projeto de canacinha bonita para curar para seguir a canacinha. O que é a solução? Para a criminalidade, o turismo que subiu, agora que ela vai na zero, com a criminalidade, o turismo, ela vai na zero. Você sabe quanto o turismo ela subiu? 60 e pico por cento ela subiu. Arte ou dobro. 60 e pico criminalidade general. Tem o povo que subiu que o turismo ela elimina. Ela elimina Guaranos Costa e helicópteros. E... Turei outra costa erradarna, para mim, para fazer de erradarna, ela elimina erradarna. Turei saci ave criminalidade a subir 100 e 4 por cento baú dante na Mike Eimann com Arthur Dowers. 24 por cento nós a reducia na 2007 na Iama Aruba é milagro de continente. Aruba em 2007 eu estou ministro de justiça mas tomando honore de nome de Aruba milagro de continente que se chama América. Está somente um mês abaixo da outra cidade em New York. Com a barra com 6 por cento para o Rú de Gugliane. Casualidade nós todos temos Nova Rú de ela baixa com 6 por cento Aruba sua criminalidade baixa apesar que Aruba cresce desproporcionalmente da população nos abaixa na 2007 com 17.8 por cento de não aumentou com a infância de alcohol e subi correm sem raiva de as outras coisas que subi mas em outra, em geral, nós vamos ver com 17.8 Ah, sim! Que tu recostas que nós eliminamos, daqui na Mike Eman, com a arte de dólares, criminalidade está subindo 24% na rua, 24%! Os turistas estão na Ritz-Carlton, é o único hotel de cinco estrelas, que tem cinco plus, onde eu me chamo, não está atracando turistas, e não Riva Beach, não só tem que gostar aqui, Mas todas as coisas que vem com a gente tem a Rúdico Cruz, a fóbia. Todas as pessoas que viram a Rúdico Cruz vão quebrar. Então, o Mike Eman vai permitir. Essa é a culpa da Vendia, por causa da AFP e do Mike Eman e do Arthur Douglas. Também o Sr. Rúdico Cruz mostra que o Ministério Público de Aruba está morto no sonho. O Ministério Público aqui em Aruba está morto no sonho. O Ministério Público de Aruba está morto no sonho. Pouco dia, como digo, detenou um ex-ministro para o caso Vils. Aqui o nosso ministro da Cana Ronte tem violação de regalar terreno para vender, para permissão, para todo tipo de coisa, questão de seguro, de estúdio, assim, todo tipo de coisa. O ministro da Cana Ronte, que é o ministro-presidente que está vindo com o projeto de luz na letra e está violando a lei de contabilidade. Ninguém não está preocupado. O Ministério Público está no sonho. A mim, de mim, tem um número de auto com o abim verde com o blanco. O meu irmão não gosta de verde, tampouco, mas com o Kukumi. O meu irmão é o número 1, assim é o que é que é o corra. E o auto está parado diante, e o mestre está no sonho. O ministro-presidente está violando lei de contabilidade. Concho, o ministro-presidente está violando lei de contabilidade em questão de LED. A arte dobra está regalada e nos radaram violando. E não está cometendo ilegalidade em duna terreno para vender terreno. Assim, a gente vai falar de coisa. O ministro da Cana Ronte está livre e o nosso Ministério Público está no sonho. Então, a gente vai me avisar, nós, a gente vai me avisar, sim, tem salvagem para o povo aqui. Tem salvagem ainda. A gente vai me rogar para o Papa de Deus, para abrir a mente, que eles estão com o nosso compreender ainda. Agora é o momento de voltar a chegar, voltar a ser consciente, para a gente não conseguir trabalhar com o ideal para o povo. Mas se você quiser fazer uma coisa bonita, não para um saco. Mas se você quiser fazer uma saco, você vai me levar. Se você quiser fazer uma conta de banco, você vai me levar, mas não tem nada. Não tem que comparar com o ministro aqui, com quase todo milionário. Mas se você quiser fazer uma coisa idealista, o que você quiser fazer? Como você frena a criminalidade, como você manda um mensagem para nós, como você dá uma polícia com animo para trás. É importante. Não tem papel de polícia, não tem papel de polícia, não tem que fazer ordem. Finalmente, o Sr. Rúlio Cruz vai enfatizar com o que você vai vir com ideias para partir a rua do quarto distrito, para que você tenha mais polícia e mais visibilidade policial. Uma parte de Aruba tem quatro divisões, quatro distritos policiais. Para que você tenha mais polícia? São São Nicolás, com a playa, só tem que ter visibilidade de polícia. Mas há quatro, uma vez com o Norte, com a Santa Cruz. Você camina para que você vá para o outro, e você só acaba a mostrar a visibilidade de polícia. Eu procuro para que você tenha uma polícia, para que você tenha uma polícia, para que você tenha um rango, para que você tenha um rango, não vai esconder para que você. Há coisas diferentes. Há coisas diferentes, não compre a setor agora com o rango, não. Eu vou fazer um rango mesmo, mas o povo tem que exigir o rango de vacaia. Então, sei que você tem que fazer, exigir o rango de vacaia, para que você tenha um ordem de vacaia, você tem que ter visibilidade de polícia. Não tem que ser com quatro. Assim, não tem que fazer uma polícia. Tem uma motivação da polícia para trabalhar. Vem com dois guardas novos, qualquer guarda no Norte, qualquer centro de justiça, na Santa Cruz, guarda novos. Não tem que ser com um rango de vacaia, não tem que ser com um radar, não tem que guardar nos costos para ajudar, não tem que ser com um flexível também. Também não tem que ser com um rango de vacaia, não tem que ser com um rango de vacaia, não tem que ser com um rango idealista. O que você tem que ser com um partido, para criticar, porque eu venho com um rango de vacaia. Não tem que ser com um rango de vacaia. Então, você gente tem que ser com um rango de vacaia, que não tem que ser com um trabalho de vacaia que tem um rango de vacaia. Você vai sair com uma casa, para cuidar de quem só você tem, para fazer um tronco de vacaio. Você vai para que o você tenha um caminho seguro, porque você vai vir um pouco. Aqui em zona de hotel, de mall, não atracar na quantidade de joia ria de nos tempos na nota rapaz mas é a trobe nossa baixa criminalidade com 17.8% e não subiu com 64% esse é o logro de Mike Eimann com Arthur Douglas o logro de MAP, Movimento Electoral do Pueblo até a pesar de que a rubra cresce, vamos abaixar com 17.8% esse é o tanque no Pueblo que nos põe idealista para fazer um trabalho bonito para o Pueblo mentalidade pode mudar, mas vai para sobre a mentalidade pode mudar vamos ver se vai mudar, vai fazer um trabalho ou não vai fazer um trabalho o ministro de Justiça é muito flojo, é inteligente, é muito flojo e não quer traga se você não quer traga alguma outra pessoa, talvez essa pessoa não tenha uma estimação eu me sinto muito orgulhoso, algo comigo é o logro aqui, trece minha culpa em shape a maioria da gente escuta a palavra cáncer e não está pensando morto de viajar e há amigos que pensam diferente e eu me sinto que eu quis algo para trece minha culpa em shape a melhor shape que ever para estar em uma caída, um bom time, um time perfeito na tua mãe e mãe abri orgulhoso, não tem palavras, se eu vou cumprir tudo o que eu vou cumprir se eu vou cumprir o que eu vou cumprir, se eu vou cumprir o que eu vou cumprir se eu vou cumprir o que eu vou cumprir o que eu vou cumprir um pouco, essa é a começar tiqui tiqui, tem que chegar em uma hora por dia comimentos, essa é a parte mais dura, principal, você pode comer mesmo quase o outro dia, galinha, galinha esse é o que eu vou cumprir, arroz, arroz vira verdura e pouco a pouco, a gente tem que vira menos, menos água, até vira, sinalo também, é uma batalha mental mais rápida que uma batalha física e um bom momento para preparar, vou cumprir o que eu vou cumprir eu vou cumprir para inspirar a gente que não se torne muito mal para ficar em uma situação, porque eu sempre vou cumprir eu pensei sempre que eu vou cumprir, vou ficar contento com o que eu vou cumprir para virar melhor eu vou inspirar a gente para que não se torne muito mal e se torne muito mais para ir atrás Sr. Jonathan Leão também é um atleta na Cua Baitampa representando Arruba junto com outro atleta na Arrubiana e está satisfeito que é o resultado? Bom, é uma experiência de hobby, de hobby bonito mesmo é uma série que eu vou cumprir vou dormir em outro país vou dormir na hora, cocinar buscar o meu japonês vou ir por um japonês, quando não se chega dar o treino, era dois dias para o dia isso é uma série que eu vou me dar vou entrar em outro país vou correr uma distância, não basta ir vamos voltar a gente, vai pegar um lugar na categoria e ir no supermercado vou comer, vou beber e vou buscar um japonês com a dificuldade para preparar a nossa vida. Esse é um desafio, mas é um desafio muito bom. Você vai dar o nosso favor, obrigado a Deus, e o resultado não é muito bom. Mas se você não quiser, vai de boca, por isso que você busca em mim, não é algo que você quer. Como você diz, não é algo que você quer. Não é algo que você quer em mim, mas você não vai ver minha culpa. Eu não vou fazer nenhum caminho. Porta-se de maneira como a Pousa ou algo. Mas eu estou satisfeito. Me atrajo muito duro, e o resultado para mim está tremendo. É uma boa experiência, e isso é um desafio. E não se conseguiu. Não, eu tenho que tomar um break, mas eu tenho que seguir treinando, mas eu tenho que fazer um outro jeito de dieta, para que eu tenha mais massa, mais peso. Mas por outro ano, eu não tenho que competir. Eu tenho que praticar deporte, e para 2018 eu tenho que ir. Segura, segura. Com treinamento sério, com dieta, foi um bom 4 anos. Mas treinamento no gyms foi um bom 6 para 7 anos, até 13 anos. Sr. Nando Kelly, de MFA Nord, tem uma invitação para a noite de cinema, dia 10 de agosto, que os turistas, particularmente, nos Mochanan, e avisa que o pai tem um rifa de buque, que é muito bom. Como managing team de MFA Nord, nós estamos super contentos com certa programação, uma maneira de expedição, de rescate para muitos. O Departamento de Cultura está organizado aqui na MFA Nord. E, ao invés, nós queremos aproveitar a oportunidade também para um anoche de película com o nosso pai tem. Também para MFA Nord. Também para MFA Nord. Aqui está a noite de 3. Então, está a noite de 8 de semana. O dia 10 de agosto. Então, a entrada é completamente gratis. A película está começando com 6 horas e 45 minutos, para 8 horas e 45 minutos. 2 horas de película. E, ao invés, viaja aqui a nossa MFA Nord. Também para MFA Nord. E, ao final, não podemos pegar um boquitão. É uma película familiar. Nós passamos a Utopia. Nós passamos a Finding Dory. Inside Out. É uma película que tem muito carácter. É uma película familiar. É uma película familiar. É muito bem para o ato. E, ao invés, nós temos três viajantes. Três semanas para se organizar. Então, é um programa para vacância e para muitos anos. Nós temos uma invés para o dia 10 de agosto. 6 horas e 45 minutos. E, até 8 horas e 45 minutos. Nós também passamos a película para muitos e famílias. Então, é muito bem e maior. E, ao invés de vacância, nós temos preis. Nós temos juízes e chips na preis. De 50 a 100. Um florim. Na preis simbólico. E, para muitos anos, também pode fazer algo assim. Para desfrutar isso. Nós estamos organizando a noite aqui. junto com a Biblioteca Nacional Aruba. Então, nós temos dois nomes. Nós temos uma donação de certos livros. Então, nós temos livros e leis livros para muitos. Nós vamos lá de noite. Tchau. 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 É uma canção simples, mas eu não estou a tocar. Se você quiser fazer uma canção, eu espero que você tenha um bom prazer na Aruba. Por um tempo, eu sei. É uma canção que não acaba, está tocando praticamente a Ronda de Aruba. Todo dia eu vou te escutar. Eu não sei cantar muito, eu espero que não escutei. Você sabe? Então, eu estou muito contento com essa parte. Você sabe que a canção tem um bom potencial, mas eu não acredito que o povo de Aruba aceitou de uma maneira grande. Eu quero que o povo de Aruba aceitou uma canção para identificar a vida espiritual e aceita algo que nós conhecemos com a canção que nós. E eu pensei que o povo de Aruba aceitou uma canção, que abraça a canção, que solicitou a canção que nós saímos no número 1, três semanas na Rádio, no top 95. Então, para mim, é um honore para servir e para três canções de um calibre assim alto. Seguro que sim. É um concierto em Botasanto. Eu vou tomar um lugar desde 13 de agosto, outra semana já sabre, dentro da Casa de Cultura. Então, é um concierto muito variado. Então, é o título de Botasanto, porque é uma canção promocional para o concierto. E a noite aqui na Rádio também está uma noite muito especial também para sobrar. Eu vou fazer o vídeo-clip de Botasanto. É uma produção mais grande mesmo. Eu sei que é um processo muito largo, mas nós amei que. E a noite aqui na Rádio é o primeiro vídeo-clip de Botasanto. E a noite aqui na Rádio é uma noite de alabança, full live band. Então, é um jovem 18 músicos com cantante que vai apresentar a noite aqui. E também vai ter uma apresentação de Rejoice Gospel Group também vai apresentar. Love for God Ministries também vai apresentar. Então, é um grupo novo também. Também o Rebecenário com ele vai apresentar diferentes artistas de maneira que Miguel Janser também vai apresentar junto com ele. Então, é uma noite aqui na Rádio. Eu quero convidar o povo de Aruba para assistir o grande concierto. Dia 13 de Augusto em Casa de Cultura. Saque o concierto aqui na Rádio. É uma boa vida. Não perder a oportunidade aqui para experimentar um concierto. Um grande concierto de ano. É um concierto de Botasanto. Se você gosta dessa canção aqui na Rádio é uma noite aqui na Rádio. Eu te invito bem. Se você não tem esse dia ainda, é uma noite que não vai ter esse dia que é obtendido. Também tem t-shirts também de Botasanto que tudo vai sair. Também vai ter uma noite que eu nunca vou esquecer. Também vai ter uma noite que eu venho na sua vida. Tela Evidente, tem forma que também nos siga na final de outra edição de Noticiero 22. Um grande e tudo bem. Vamos lá para a sintonia e meia hora e a invitação para sintonizá-nos outra semana para outra edição de Noticiero 22. Passo um feliz anoche e um feliz fim de semana. Até já luna com Deus o poder. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.